Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam, a salvação. E no ultrapassado, mais atrás, os outros que não eram crentes, o que diziam acerca dos crentes era isto, ver como é esse ano. Ver como é esse ano. E esta deve ser a característica. Já estou a mostrar muito maltratado. Já vem muita gente a brincar com todos os cantos. Mas é pelo amor que nos despedia. Porque Deus é precisamente amor. E era um pouco esta mensagem que eu gostava de trazer ao que o Senhor pede, porque não trago qualquer sermão recomendado. E abrindo aqui um bocadinho mais da Bíblia. E espero que os catalistas estão entendendo. Ele é já mesmo protestante, porque ele já está ao frisar muita Bíblia. Ele já se mudou. Ele mudou. Já estamos aqui. Não, mas já se mudou. É. E apesar de alguns contentes que às vezes... Não é distante, às vezes. Mas enquanto também ando a apoiar massa com alguns membros da minha igreja... Enfim... E eu posso dizer que em nome de Jesus, muitas vezes, ganho de combates. Quando há vezes nos confrontamos com leis e com a alma, Deus nos apresenta a lei. A lei de Jesus Cristo. A lei de Jesus Cristo. A lei de Cristo. E que no fundo, Jesus, e volta a repetir aquilo que disse de manhã, que o Espírito Santo me esperou para dizer de mim. E eu, com algumas pessoas, que no final vieram dizer que eu nunca tinha pensado nessa dimensão toda. Daqui a final, nós somos a Bíblia. Reparem que há dez mandamentos que são dados no livro do Ege. Amarás o Senhor e o teu Deus. Sempre ficarás o dia dedicado ao Senhor. Não invocarás o Santo Número e o Pão. São três mandamentos. Depois, não matarás. Honrarás pai e mãe. Não roubarás. Não obedecerás a mulher alheia. Serás fiel ou serás casco nos teus pensamentos. Serás casco nas tuas obras. Formam os dez mandamentos. E um dia... Fiquei a passagem, mas perdia. Mas foi na Sagrada Escritura. E só derá alguém que me diga, Houve alguém lá, um jovem rico, por exemplo. Chegou... Aliás, a história foi uma gente que lheu este ano no dia do motociclista. Em Coimbra. Que veio... Mas eu não vou obter as coisas com a distância no teu dia, meu Deus. Que veio um jovem rico, que tinha muita abundância e veio ter com Jesus Cristo. E que lhe perguntou ao mestre, o que é que é preciso para alcançar a vida eterna? E como se tratava de um jovem Jesus, olhou com muito amor e disse assim, olha meu amigo, vai. E como nos mandamentos. Eu prefazia aquilo que era um motociclista. Um dia um motociclista aproximou-se Jesus e disse, olha Senhor, o que é que é preciso para eu ser um motociclista? E ele disse, é, sempre punha fundo, o que é que eu tenho de fazer? E Jesus respondeu, estou a prefrasear-me ao chefe. Tá, eu cumpro os mandamentos, conheço os mandamentos, conheço, mas eu tenho feito isso. Então, olha, vai vendo, não é um jovem rico, vai vendo o que tens e dá-o aos pobres. E ele ficou triste. Ele ficou triste. E ele não estava a imaginar o fato de um motociclista dizer, olha Senhor, mas eu já faço isso tudo, eu já cumpro os mandamentos. Eu vou às concentrações e quando chega a hora do estritismo eu venho embora, volto a cara para o outro lado. Eu realmente, eu cumpro o código, eu não vou assim para as namoradas dos outros. Eu faço isso tudo, Senhor. Eu faço, eu cumpro esses mandamentos. Vai vendo o que tens e dá-o aos pobres. E disse que o jovem se profirou triste. Numa outra ocasião, Jesus, há algum mandamento. Numa outra ocasião vieram os fariseus, os escribas, aquelas pessoas mais religiosas do tempo, e perguntaram a Jesus, olha lá, peste, tu queres bom? E perante estas leis todas que temos, qual é o maior mandamento? Porque os judeus têm cerca de 600 e tal preceitos para cumprir. E cumprem. E diz-me, agora todos estes mandamentos, qual é o maior, qual é o melhor, aquilo que nós temos que seguir? Ah, mas tu conheces. Qual é o, o que é que tu dizes? E o fariseu, os homens indivíduos das coisas da Sagrada Escritura, da religião, das normas, das leis, diz-me, olha, até eu lembrar de amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus diz, falaste-te bem, e o segundo é igual a Deus, amarás o próximo. Mas Jesus, completo, todas as leis, os dez mandamentos, reduz tudo a isto, dois mandamentos, estas duas leis muito certas, amarás o Senhor, teu Deus. Mas quem é que ama? Quem é que ama? Jesus estava a pedir, agora respondam-me lá, para não se deixarem grunir, amarás o Senhor, teu Deus. A quem é que eu estou a estar feliz? A nós. Tu? Tu? Amarás? Tu? Amarás o Senhor, teu Deus. Como? Com toda a tua coração. Com todas as tuas forças. Com toda a tua alma. Com todo o teu empenho. Quem é que eu estou a estar aqui? E vai lá quem é. É que eu estou a dizer. Jesus não está a dizer, amarás o Senhor, teu Deus, como eu quero. Porque ele existe tu anos. Ele quer que tu deixe tudo e mais alguma coisa. Porque senão o castiga. Houve muitas vezes que esprego um bocado, mas o Deus castiga para o meu Deus. O Deus castiga. Não. Amarás tu, Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas capacidades. Tu. Ou seja, eu. Cada um de nós. Eu. E amarás o teu próximo, que é a criada, tu. E Cristo é a única. Amarás o teu próximo, como a alma de Deus. Porque Deus é amor. E esta é a queda da intervenção. E isso é por isso que me faz vir aqui. Porque agora imagino que é, por exemplo, os catabolicos sabiam que eu venho a uma igreja, sei lá, ou outra igreja protestante, ou pervaziando aqui, eu não gosto muito da palavra, mas pervaziando o nosso pastor. Igreja protestante. Porque são protestantes. Porque nas casas eu também sou. E às vezes de maneira, às vezes de maneira, às vezes de maneira. Ou então, também a igreja protestante, o que é um padre católico? Nem mesmo o rei vai nos matar, não, eu estou de pão em pé. Não, eu estou de pão em pé. Ele vem aqui, se calhar, para nos esfungar. Ele vem aqui para nos dar uma maldição. É a palavra. Esta é a palavra. Chamamos Bíblia imoltada. Mas esta é a palavra. É uma maneira de chegar até nós. Para nos suportar as synthesas com Bíblia imoltada. Deixa cá, gente. Para a frente está a fazer aqui. Vamos. Está lá a palavra. e esse é o caminho que nós temos e porque eu vou terminar só com isso eu penso que vocês todos estão mais ou menos informados com as informações em dia eu não vi tudo em dia eu não vi tudo do que no fundo e feliz o que eu estou a vista com a minha experiência aquilo que eles vão passar não são diferentes é a mente tem um canto e há gente com canto que sofre muito mais pode até ter um canto de momentos perigosos digamos assim pode ter um canto até que não é tão agressivo mas quando se toca do sofrimento todo sofrimento isso não podemos pôr em causa eu vou te sinto me abençoado ainda apesar de tudo porque até posso ser um canto que estou aqui nesta tarde dizer eu tenho um canto e certamente no vosso coração brota uma palavra digamos uma energia se calhar até uma compaixão por esta pessoa e quando te canto e quando te canto se dozem neste momento não tenho para quem te lafar dizer eu tenho um canto muitos até nem o dizem por medo por vergonha por o seio até tem medo quando estão neste momento a sofrer isolado nos nossos institutos vão conseguir e aí Obrigado.